Opa! Boa noite! Pessoal, estou fazendo essa escada aqui e o espaço dela para executar essa escada aqui está muito apertado o rapaz deixou lá deixa eu colocar aqui a medida 2,20m aqui e aqui 1,95m esse é o espaço para fazer essa escada e a altura 3,9m 3,10m 3,9m 3,10m só que eu achei esquisito aqui está vendo? esse degrau aqui é 18 está com 18,2m e aqui a pesada 28,27,9m entendeu? esse daqui foi a divisão que eu achei mais assim, mais aproximado para poder dar a altura de 3,10m então eu achei estranho aqui aqui tudo bem aqui beleza a ferragem aqui tudo bem mas o que acontece é aqui a parte interna esse bico aqui esse bico e esse outro bico os dois dá igual aí eu não sei se se é possível a ferragem daqui a pessoa fazer fazer a ferragem aqui eu nunca fiz escada que chegou nessa situação aí se vocês tiverem alguma alguma ideia aí ou é isso mesmo vocês passam aí para mim nos comentários eu fico muito agradecido porque a escada tem que ter assim a pesada aqui é 30 cm e o espelho 18 cm essa é é mais ou menos assim a norma aí se vocês comentarem para mim eu agradeço beleza deixa eu colocar a parede aqui mostrar como que é o tamanzinho do cômodo olha aí é pequeno mesmo né muito pequeno beleza pessoal vou postar aí para vocês e deixem os comentários aí agradeço a todos aí e tamo junto essa escada aqui pessoal é vai ser de concreto viu vai ter que fazer a forma para concretar ela e depois vai ser revestido aqui vai ser é acabamento dela vai ser cerâmica sei lá mas é é para concreto beleza agradeço a todos aí e até o próximo vídeo valeu pessoal tamo junto aí